Atualmente o Brasil possui cerca de 8,3 milhões de pessoas desempregadas. Dados da Organização das Nações Unidas, a ONU, mostram que mais de 21 milhões de pessoas não têm alimentação básica todos os dias e cerca de 70,3 milhões vivem em segurança alimentar. Pensando nisso, o projeto Unisocial da Igreja Universal do Rio Grande do Sul doou em 2023 mais de 100 toneladas de alimentos. Além disso, realizou nesse final de ano a ação Virada Solidária. Está muito bom, muito bonito o evento. Eu nunca vim a primeira vez, mas está muito bom. Vai me ajudar bastante. Mas, de vez em quando, falta dinheiro para comprar alguma coisa, mas já vai ajudar também. Estou aqui para me somar a esta ação solidária, a essa virada sustentável, que a gente possa ter um mundo melhor. E é isso, é o caminho que estamos construindo juntos. Quando a gente tem um trabalho reconhecido, e o Unisocial é uma coisa que muda vidas nesse país há 46 anos. Só nesses últimos seis meses, nós distribuímos 100 toneladas de comida no Rio Grande do Sul. Só no Rio Grande do Sul. Então, na realidade, são muitas famílias alcançadas. Inclusive, algumas têm um cadastro com a gente, elas não recebem isso só em evento. Elas mensalmente recebem a visita do Unisocial e o alimento de cada dia. Muitas famílias foram beneficiadas, elas vão ter um Natal especial, um final de ano um pouco melhor, porque esse é o objetivo do Unisocial. O evento contou com atendimentos e mais de 50 tendas, unindo forças com todos os grupos de trabalho da Igreja Universal. No palco, diversas atrações culturais e artísticas, com bandas locais e distribuição de muitos brindes. Mais do que o sustento físico, também é oferecido o alimento espiritual, com uma palavra de fé e oração ao pé da cruz para quem mais precisa. E na justa medida em que o Senhor chamou para o teu corpo na cruz, todas as doenças e eternidades, todos os pecados e maldições, que dão um são o poder e a autoridade que há no teu nome. E desta cruz, para as mãos de Deus quem creem, faz chegar o teu poder, em nome de Jesus. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto